Estamos aqui meus queridos e queridas para mais um episódio de Path of Titans testando a demo e dessa vez foi liberado para a gente a pesca sim! Vamos catar um peixinho aqui na dentada, vamos entrar para dentro dessa água linda e maravilhosa olha só, já estou vendo uns meliantes ali para a gente pegar, vou entrar aqui embaixo peraí, beleza, a gente chega aqui ó, bem sorrateiramente bem com quem não quer nada, opa, vou dar uma subida aqui ó ó, está dando na boca, vou pegar na boca aquilo aí, volta! Os caras estão nadando rápido hein, peguei, aí ó, consegui! Capturei o peixe aqui ó, muito bom, conseguimos pescá-lo, estava dando bobeira ali e a gente pegou ninguém mandou dar bobeira aí peixinho, a gente simplesmente chega aqui ó, e bota no chão apertando o E e está aí ó, pegamos um, eu vou tentar pegar mais alguns, vamos ver vamos dar a volta aqui ó, vou até dar um grito de comemoração claro né, obviamente tem que ter e vamos lá para mais um olha bem bonito esse salmão aí, eu acho que é um salmão tá, vamos retornar aqui para a água, bora deixa eu dar uma olhada para ver se tem mais algum perto ali ó, estou vendo alguns, beleza tem esses pequenos que a gente não pode pegar infelizmente, mas tem esses grandões aí que são maravilhosos e cara, olha o tamanho daquele peixe ali ó caraca véi, esse aqui deu no biotônico ah, peguei, quase, quase que eu peguei não, se afastou demais tá, deixa eu ver, será que eu vou tentar pegar aquele ali? ou vou para outro? não, vou para outro, tem um mais pertinho aqui ó vamos lá usar nossa habilidade velocidade da luz aí ó, consegui pegar caraca, que pescador véi, respeita vou bravo, vou bravíssimo vamos atravessar para o outro lado e colocar junto com o nosso ali ó tá bem na boquinha aqui e... foi perfeito chegamos aqui ó colocar no chão agora bem de boa e pronto vamos comer, será que dá para comer? vamos dar só a voltinha aqui bem de boa na manha não, pera aí, deixa eu dar uma volta melhor é que a gente meio é grandão aqui, daí fica difícil aqui ó beleza vamos se alimentar ou a gente não está com fome ainda acho que é porque a gente não está com fome né, por isso tá, é tá, beleza, não tem problema vamos dar uma voltinha aqui ó e vamos pegar mais peixe a gente não pode comer, mas a gente pode pescar é verdade tá, vamos entrar na água eu só não quero pegar todos para não causar um cataclisme aqui no ecossistema então vou pegar só mais um ó, esse aqui que está pertinho ah, quase esse aqui ó, esse aqui vai, 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 pega, pega, pega volta aqui ah, não deu se afasta o demais ah, mas não vai fugir não, amigo não vai fugir não aí, peguei caraca velho, ele é rápido ele está cercado, acercado está cercado me deu o olé velho passou por trás de mim caraca, tomei o olé do peixe velho que isso vou entrar mais para dentro da água é que a gente não está tão fundo assim também não está afundado bem aí ó aí agora que sim agora que sim ah, volta vem, 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 vem aí ó, peguei aí caraca, como é que não pegou vai bicho, pega aí ó aí, peguei caraca, esse foi difícil esse foi difícil mas a gente conseguiu agora a gente volta lá e coloca junto com os outros beleza não vou caçar mais não vou pescar mais na verdade até porque a gente já tem três peixinhos ali perfeito muito bom não dá nadadinha agora peraí que eu cansei um pouquinho de nadar aqui pronto olha só que maravilha mais um peixinho aí o legal é que parece que esses peixes são meio diferentes eu acho que esses aqui são fêmeas esse que eu estou na boca é fêmea e aqueles vermelhos ali são machos aí ó pronto pegamos mais peixinho aqui vamos até deitar do lado agora descansar né obviamente aí ó pronto vamos dar uma dormida também ó já deu ali uma né botei a cabeça dentro da água me afogar aqui pronto aí ó perfeito recuperando rapidamente até muito bom então é isso galera esse no modo pesca é isso aí mesmo a gente simplesmente pode entrar lá pegar o peixe com a boca e depois trazer pra superfície apertando o E você coloca no chão e aí você pode devorar ele depois aqui eu estou descansando mesmo porque eu gastei muita estamina correndo e pronto olha só que maravilha lembrando que eu estou com minha skin também que infelizmente não tem mais como comprá-la então é caso alguém ficar perguntando ah que skin tu tá usando Russell é a minha mesmo é a minha skin do família Russell beleza então vamos pro multiplayer agora se divertir um pouco não que a gente não tenha se divertido aqui né mas vocês me entenderam antes de ir pro multiplayer eu só vou tentar fazer uma coisa aqui rapidão eu vou tentar pegar esses peixinhos pequenos aqui esses aqui de medport vamos ver peguei caraca eu achei que não ia dar véi mas consegui pegar aqui ó de primeira ainda caraca perfeito aí ó eu achei que isso ia dar pra pegar aquele salmão grande mas não dá pra pegar esses pequenininhos também claro que aqueles outros super menores não tem como mas esses de medport aqui já dá pra pegar olha que maravilha aí ó perfeito pronto era só isso mesmo agora vamos pra lá estamos aqui agora no multiplayer eu até vou fazer algumas missãozinhas aqui ó como coletar esses cogumelos vamos lá pegar esse aqui esse aqui esse aqui e esse aqui beleza vamos sair correndo agora bora hehehe infelizmente não tem como atacar então a gente só vai ficar vandalizando mesmo andando pra lá e pra cá trágico trágico peraí eu vou soltar aqui ó uou nossa caraca eu achei que não ia conseguir cara eita ia ser uma queda feia ainda por cima mas vamos correndo bora vou dar uns gritos aqui pra ver se alguém responde a gente peraí opa consegui de novo perfeito caraca a gente tá furioso aqui hehehe vamos dar uma corredinha a mais vamos ver tá tem pra lá e pra lá eu acho que eu vou dar uma vandalizada por aqui ó peraí eu tô vendo uma coisa ali ó o que que é isso é um túnel ah não eu achei que era um buraco na árvore cara ia ser irado se tivesse um buraco na árvore bem aqui ó ah mas tudo bem beleza vou continuar correndo pra cá ali eu acho que se eu não me engano tem um laguinho aqui na frente eu acho que dá pra gente se esconder até vamos ver e opa chegamos numa área bem interessante aqui ó pô não conhecia essa parte aqui do mapa olha só e o venti tá batendo cabuloso hehehe ó bem grande mesmo muito legal vamos descer aqui e aqui de novo e pronto o bug a gente pode utilizar esses matos ao nosso favor e se esconder peraí calma aqui ó beleza já tá ficando de noite pelo que parece tá mas tudo bem a gente tá safe por enquanto caraca esse lugar é muito bonito muito lindo olha aqui tem um laguinho sabia tem alguém ahn não aparentemente aparentemente não peraí vamos entrar aqui ó ó caraca olha hehehe cara que eu tava andando na água maluco hehehe vou correr aqui peraí aí ó pronto beleza aqui tem algumas pedras e mais um local pra gente correr aqui ó ah eu queria explorar a caverna sério eu vou ficar muito realizado quando a gente conseguir achar uma caverna tipo aqui tem uma não não tem é só um ninho pequeno mesmo tá vamos se agachar aqui ó pra tentar sair daqui e pronto saí continuar correndo agora vamos lá acho que pra cá é aqui já é outro lugar beleza ali tão ah tem os cogumelos ali ó interessante vamos pegar os cogumelos se eu não me engano a gente tem que catar 25 né eu acho que é ó tô vendo um bicho ali ó ou é uma pedra ou é um bicho deitado parece que é um bicho deitado tá só deixa eu ir correr aqui pros cogumelos aí ó mais um aqui um aqui um aqui e um aqui beleza tô catando tudo véi extinção dos cogumelos hehehe é mas eu acho que é isso aí mesmo o importante mesmo desse vídeo é a pescaria dos chumelos que né foi liberada recentemente uma coisa maravilhosa e muito linda eu achei bem realista o que vocês acharam aí acharam realista acha que deveria ter no DI ou isso eu acho que sim há muito tempo atrás né já era pra ter mas tudo bem agora com a concorrência aí vamos ver se eles vão se acelerar hehehe ó o final tá o JNLVS tem que ter obviamente vamos lá então muito obrigado espero que vocês tenham gostado se divertido por favor dê seu like comentário e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito grande abraço a vocês tudo de bom a gente vai ficando por aqui e olha só do que eu dei de cara tem um riozinho esse riozinho aqui também eu não lembro dele ó tem uma correnteza legal ó muito bom vai dar pra gente tomar água até daqui a pouquinho quando a gente precisar mas estamos safe por enquanto estamos safe valeu então a todos não esqueçam de deixar o seu likezão e principalmente ativar o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos principalmente por causa do Path of Titan que está tendo diversas novidades e assim como o The Isle também que está trazendo aí o The Isle Hope no caso o The Isle 2.0 que também vai ter diversas novidades aqui só vocês ficarem ligados valeu a todos muito obrigado até mais tchau dá um tchauzinho aqui aí beleza infelizmente você encontrou uma pessoa a gente deixou perto dela ainda meio antissocial mesmo ih já ficou de noite ó vamos dormir aqui vamos ficar bem de boa descansando e aí já era agora sim fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí